A oração de hoje, sábado, dia 14 de julho de 2018, tem como base as palavras do Salmo 46, versículo 2, que diz Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. O salmista só pôde fazer essa oração porque antes ele afirmou que Deus é o seu refúgio. E quando nós temos Deus como refúgio, nós podemos viver tranquilos e não precisamos temer todas as adversidades que nos assolam. Por isso nós oramos, Pai bendito, obrigado porque Tu és nosso refúgio. Obrigado porque podemos nos amparar debaixo das Tuas asas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Nós queremos, nesse dia, renovar a nossa esperança de que o Senhor nos dará vitória. Ainda que tudo pareça contrário, ainda que as coisas possam parecer difíceis, sabemos que esperando em Ti, a nossa vitória vai chegar. Por isso nós te agradecemos. Amém. 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 Amém.